O cabelo cresce muito e não cai, a melhor receita do mundo para crescer cabelo produtos 100% naturais, zero efeitos colaterais que vai nascer muito mais cabelo na sua cabeça Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é mais um vídeo babadeiro do nosso Projeto Rapunzel Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece que depois de assistir esse vídeo clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas 100% gratuitas para você maratonar e se jogar juntinho com a gente no Projeto Rapunzel Se você está com queda capilar acentuada, se teu cabelo demora muito tempo para crescer ou até mesmo se você está com caspa, dermatite seborréica, pissorise Vem comigo que a receitinha de hoje tá babado Vou te ensinar a fazer um shampoo bomba turbinado com ervas que minha amiga vai acabar com todo tipo de infecção no teu couro cabeludo vai fazer teu cabelo crescer muito mais rápido e vai acabar de uma vez por todas com a sua queda capilar Passar por uma queda capilar acentuada não é fácil Mexe muito com a nossa autoestima Eu já passei por isso e eu fiquei desesperada Mas sabe como que eu consegui recuperar o meu cabelo? Foi através das receitinhas 100% naturais Muita disciplina e paciência Deus deixou a natureza ao nosso favor e é riquíssima em plantas medicinais E eu fico muito feliz em estar te alcançando com esse vídeo Coloca aqui pra mim nos comentários qual que é a cidade que você está me assistindo E se você quer participar do nosso grupo do Projeto Rapunzel Coloca aqui pra mim nos comentários Eu quero participar do grupo Que logo mais a gente vai te adicionar Muita mulheres totalmente empoderadas A gente troca informações, divide experiências Um bate-papo super incrível, super legal Então, bora participar com a gente do Projeto Rapunzel Mas antes da gente começar o vídeo Eu quero te informar que você precisa seguir 4 passos agora E o teu cabelo, minha irmã, vai crescer muito mais rápido O primeiro deles é deixar meu like, se inscrever no canal Ativa as notificações, compartilha esse vídeo com uma amiga E não esquece de beber água, mana A água é muito importante pro nosso crescimento capilar Fez tudo isso? Então, se bora pro vídeo E para o nosso shampoo vamos precisar de linhaça Pode ser tanto a marrom quanto a dourada A linhaça é rica em vitamina E É um poderoso antioxidante Essa semente auxilia também na regeneração dos fios danificados Graças à presença do ômega 3 A linhaça nutre os nossos folículos Melhorando a elasticidade do fio Fortificando e estimulando o crescimento dos nossos fios Vamos adicionar também 200 ml de água filtada Agora vamos esperar a nossa linhaça formar esse gelzinho Mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos no fogo baixo Ela já vai alcançar essa consistência Após esse processo Vamos precisar de uma outra vasilha com água Para extrair a aloína da babosa Babosa ou aloe vera É um grande aliado no crescimento do cabelo Já que ela abre os poros do nosso couro cabeludo E estimula a nossa circulação sanguínea Muito cuidado com a aloína Tá minhas irmãs Porque ela pode causar coceira e irritação Então você não pode estar utilizando nem na sua pele No seu corpo Nem no seu couro cabeludo Olha só como a água ficou amarela Isso daqui é veneno puro Tá minhas irmãs Extraiam toda a aloína Agora a gente vai remover a casca da babosa Porque a gente vai utilizar apenas a polpinha Primeiro eu começo tirando esses espinhos da lateral Aí depois você já pode cortar ela no centro Para dividir ela ao meio Assim fica mais fácil de você extrair a polpinha da babosa Você pode estar removendo com a colher Até mesmo com a faca Mas eu gosto de utilizar esse aparelhinho de fazer salada Por quê? Porque o gelzinho já sai no ponto de uso Sério Pode estar utilizando no lado aqui do ralador Ou daquele outro lado Que é o lado de descascar Gente, é muito rápido A extração da babosa Com esse aparelhinho de fazer salada E olha só como ficou O nosso gelzinho Tá no ponto de uso Super rápido E sem fazer muita sujeira Também vamos precisar de 5 a 6 raminhos de alecrim Pode ser tanto o alecrim fresco Quanto também o desidratado Agora eu vou fracionar ele em tamanho menor Para ficar melhor na hora da trituração Pode colocar também os talos Não tem problema nenhum Já sabemos que o alecrim é um potente aliado Para o nosso crescimento capilar Mas vocês sabiam que o chá verde Também é maravilhoso para o crescimento? Não sabia? Então vou te falar Os componentes do chá verde Eles ativam os folículos pilosos Através da cafeína Que por sua vez Penetra diretamente No nosso couro cabeludo Estimula a nossa circulação sanguínea E consequentemente Novos fios crescem Muito mais fortes e saudáveis É babado puro Minhas irmãs Agora vamos adicionar O nosso gelzinho de linhaça Mesmo quente Porque aí ele não endurece E passa super rápido na peneira Se por acaso Você deixar ele esfriar Você vai ter que ter Uma certa paciência Para extrair ele Porque ele fica muito grosso Agora é só misturar Todos os ingredientes Levar para um recipiente Ou para você passar no mixer Ou também você pode Bater no liquidificador Tá bom? Bate até todos os ingredientes Se tornarem uma mistura homogênea Vamos extrair todas as propriedades De todas essas ervas Para a gente poder Transformar O nosso shampoo bomba No shampoo mais completo E mais poderoso Que você já viu E depois de bater muito bem Minhas amigas Olha isso Olha esse tanto de espuma Isso é graças às ervas Tá minhas amigas Elas possuem uma Saponificação natural Elas tem alto teor de limpeza E quanto mais você bater Minha amiga Mais espuma Essa misturinha de ervas Vai soltar Vamos transferir Para um outro recipiente Porque agora Nós vamos coar É muito importante Essa parte Para que não fique Nenhum resíduo No nosso couro cabeludo Resíduos no couro cabeludo Fazem com que O nosso bulbo capilar Fique entupido E isso impede O crescimento capilar Eu gosto de coar Assim com esse paninho De fralda Mas você pode também Estar coando Com um pano de algodão Ou com uma meinha O importante É não passar Nenhum resíduo Tá minhas amigas E olha isso Minhas irmãs Como a natureza É perfeita Olha esse tanto de espuma Que o nosso shampoo Já está fazendo Agora minhas irmãs Vou mostrar a textura Para vocês Ele fica super levinho Tá E limpa muito bem O couro cabeludo Você pode estar armazenando Na geladeira Por até uma semana E essa quantidade Que eu te ensinei aqui Rende até 3 lavagens Agora eu vou transferir Para esse recipiente De vidro Inclusive É uma gambiá Que eu sempre coloco Os meus shampoos naturais É um recipiente Com uma tampinha E eu fui Coloquei esse aplicadorzinho Na tampa Minha gente É muito fácil Na hora de aplicação Principalmente Quando a gente Tá no banho O shampoo de ervas É muito utilizado Pelas indianas Minha filha E não é à toa Que o cabelão delas É gigantesco E aí minhas irmãs Gostaram do vídeo de hoje? Essa receita Tá babado Não esquece de testar Aí na sua casa E depois voltar aqui Pra me contar o resultado A forma que eu tô Utilizando esse shampoo Minhas irmãs Eu intercalo ele Juntamente com outros Shampoos que eu faço Do cronograma capilar Tá Mas você pode estar Utilizando ele Até 3 vezes na semana O prazo Pra você fazer O tratamento completo É de 60 a 90 dias Mas você pode estar Intercalando também Com outros shampoos Se você quiser substituir Alguma erva Ou óleo Coloca aqui pra mim Nos comentários Que eu posso estar Te ajudando Na substituição Se você tá focada Comigo no projeto Rapunzel Coloca aqui pra mim Nos comentários Hashtag cabelão Até o bumbu Compartilha esse vídeo Com uma amiga Que sempre tá reclamando De queda de cabelo Não esquece De se inscrever no canal Ativa as notificações E você tem um compromisso Marcado comigo Toda semana Sempre tem um vídeo Novinho Fresquinho te esperando Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau